Olha que massa, quando a gente tava vindo pra Brasília, esse rapaz aí de 7 anos me perguntou assim Papai, você já tocou no Érico? Por quê? Pra saber se ele é de verdade Aí, falei, é de verdade, filhinho, já toquei no pessoal da equipe dele, é todo mundo de verdade E aí, eu fiz esse vídeo aí com o Érico, ó Cael, não sou holograma, eu sou o Érico Rocha Aí, ó, toquei nele, filho, ó, de verdade Bora, Bill, bora, Bill, bora, Bill Então, nesse programa, ó, tem um ritual, ó A gente começa a faixa branca, igual nas artes marciais Começa a faixa branca, aí vai avançando no programa, vai aprendendo a parada E, ó, tava na, comecei na branca, foi pra azul Aí tem uns graus, né, que você sobe nessa jornada E hoje, vou trocar de faixa, vou sair da faixa azul e ir pra faixa verde E a gente recebe aqui o kitzinho, que é uma agenda pra gente anotar tudo que a gente vai aprender no evento Uma bolsinha, uma caneta e o crachá Que tem uma bolinha, uma bolinha rosa aqui Que significa alguma coisa que a gente não sabe Bora começar, então nove horas, ó Vou começar e bora aprender hoje Vídeo é diretamente, estreia vídeo Diretamente de Ribeirão das Lendas, é esse mesmo? Não, é o Matheus Leme Matheus Leme, tá tudo pertinho, conto errado, lá de Minas Lá tá aqui também aprendendo e crescendo, é isso mesmo? Isso mesmo Então bora Com uma faixa preta Galera, olha quem tá aqui Esse cara aqui tem um curso que ensina os músicos a... Transformar o sentimento em música, destravar suas composições e fazer dinheiro com elas, né família? Graças a Deus, rapaz Rapaz, já segue o perfil dele aqui, por quê? É uma aluna dele que fez 600 reais com o tique E foi nove dias Já segue aqui e vai aprender, jovem Hoje eu realizei meu sonho de comer hambúrguer no almoço Esse aqui é o meu E a gente pegou um comum Qual hambúrguer que é esse que a gente pegou, jovem? Ih, não sei o nome Ope Ope Novo Ope Ah, é esse, mas tá bom Então bora comer, bora comer A gravidade me puxando para a piscina Ah, como que é a vida de Júlio é bom Chegamos, segundo dia de evento Mas esse estranho é cansativo, né rapaz? Ontem, por exemplo, eu sou nove Foi até as nove da noite Tem uns intervalinhos, hein? Mas esse evento é cansativo, né? A gente já participou de algum evento desse, né? Doze horas diretas, dois dias E agora eu tenho que fazer uma decisão Eu vou continuar nesse programa mais um ano Que eu já fiquei um ano, né? O ano passado inteiro E se eu decidir que eu vou ficar nesse programa por mais um ano Eu tenho que pagar vinte e cinco mil reais Vinte e cinco mil reais é a vista, tá? Parcelado vai para trinta mil Você tem coragem de pagar trinta mil reais Para participar de um programa durante um ano? Aí o que eu estou considerando nessa decisão? Se eu decidir entrar para esse programa Continuar nesse programa Eu vou me lascar mais um ano Para conseguir pagar essas parcelas, né? Então são oito parcelas de três mil seiscentos e cinquenta reais Se eu decidir não entrar Eu vou tentar desbravar isso com as minhas próprias pernas E de repente eu vou perder Vou perder um ano nessa trajetória Nessa parada que eu estou Nessa jornada que eu estou, né? Comecei na faixa branca Depois fui para a faixa azul Agora faixa verde Então aí eu tenho que pôr isso na balança Eu quero me lascar Mas continuar avançando nesse processo Ou viver a vida mais suave E ficar parado O que eu estou vendo ali, ó? Uma fonte Essas fontes de água Elas eram construídas para marcar Era um marco Era um marco Quando a cidade conseguia Onde que chegava a água, né? Eles fizeram fazer uma fonte Para ser um marco Na cidade de Kela A partir daquele momento em diante Teria água E algumas decisões que a gente faz na vida São marcos também Pô, um marco Pô, decidi Fechar a loja de instrumentos musicais E entrar numa nova profissão Isso é um marco Hoje, de repente Vai ser mais um marco Onde eu vou decidir Continuar Progredindo Dentro do Do programa E essas decisões Que muitas vezes vão Virar A sua história E aí de novo Vai vir a importância Do ambiente Do ambiente que você está inserido Se eu for Perguntar para alguém Que não é Desse meio Que não trabalha com isso Não entende como é que as coisas funcionam O cara vai falar Cara, mas você é maluco Como que você vai pagar Vinte e cinco mil Para participar de uma parada Cara, mas aí eu vou te dar um exemplo De quê? De uma Faculdade, por exemplo Uma pessoa às vezes paga aí Cinquenta mil Oitenta mil Cem mil Numa faculdade E sai da faculdade Sai com uma profissão Mas essa profissão Normalmente é para quê? Para a pessoa Ganhar o dinheiro Para a pessoa trabalhar E ganhar o salário Então Isso que eu estou fazendo É para quê? Para uma nova profissão Então relaxa E eu sinceramente Eu queria alguns exemplos De alguém Que conquistou Alguma coisa na vida Fez algo grande E que foi fácil E nessa jornada Está sendo muito difícil para mim Só que a gente já sabe A gente já entende a jornada Entende que não é fácil mesmo Então quando a gente Entra nisso Já preparado Para o que Para o que Para o que vai vir Sabe que vai doer Sabe que vai ser difícil Mas a gente já está preparado A gente fica Casca grossa Não é qualquer coisa Que tira a gente Da nossa Que tira a gente Da nossa missão E aí vem a pergunta Você quer Continuar no lugar Que você está Ou realmente Quer ir para o próximo nível E eu enfrento uma dificuldade Uma dificuldade muito grande Por quê? Porque eu fiquei muito casca grossa O que é casca grossa? Para você perder dinheiro E não sentir aquele impacto Pô, perdi Tanto dinheiro A minha vida acabou Agora eu vou Ficar em depressão Agora não tem mais nada O que fazer da vida Fiquei casca grossa Depois que eu fiquei Devendo meio milhão Para a receita estadual Eu fiquei casca grossa E essas decisões Que a gente Que eu Que eu faço Pô Eu acho até Que eu vou Eu acho que eu vou Renovar esse negócio Só que eu vou esperar Até o final do evento Para ver se Se eu mudo de ideia Então rapaz Eu fiquei casca grossa Então essas coisas Não me impactam Emocionalmente Tanto Essa parada de dinheiro Então se O que Para uma pessoa Tomar uma decisão Por exemplo De fazer um investimento De vinte e cinco Trinta mil reais De repente Ela fica ali Meses Pensando naquilo Que impacto Que aquilo ali Vai fazer na vida dela E E essas coisas Já não me impactam Tanto assim Ah Faço compromissos Que depois Eu me viro Para pagar É Depois que eu Aprendi a fazer dinheiro Quando você aprende A fazer dinheiro E aprender A perder o medo Eu tenho uma técnica Também Que eu Que eu uso Quando eu estou com medo De fazer alguma coisa Uma técnica Que eu uso Para fazer Eu perder o medo Vou ensinar Para vocês Essa técnica Aqui agora A técnica Para perder o medo É a seguinte Você vai pegar Aquela situação Por exemplo A minha situação É a seguinte Vou passar o cartão De crédito Aqui E vai debitar Todo mês 3.650 reais Mais do cartão De crédito Beleza Eu pego Essa situação E levo Ao pior cenário Qual que é O pior cenário Se eu não conseguir Pagar essa parcela Vai bloquear Meu cartão De crédito Vai bloquear Meu acesso Ao programa E o nome Vai ficar sujo E já está sujo Então não tem problema Nenhum Já estou Calejado Também Então É uma possibilidade Então Eu vou morrer Se meu nome Ficar sujo Não Alguém vai morrer Alguém vai ficar doente Eu já não fico Mais doente Por causa de grana Então Estou vacinado Então pega o seu medo Pega aquela situação Põe ela no pior cenário Se você falar Que não vai morrer Então Vai que vai dar Tá bom E eu não recomendo Que você faça isso Eu faço isso Porque é um parafuso A menos Que tem na cabeça Eu gosto de arriscar O trem está monótono Demais para mim Eu já Já não quero aquilo Eu faço isso Porque eu tenho Essa Essa personalidade De arriscar De buscar Algo maior De não ficar satisfeito Com o corpo Que a gente tem Eu tenho essa personalidade Talvez se você não tem Você fizer um negócio Desse Você dá um piripaque E acaba E acaba a sua vida Então Não recomendo Você faça isso É só para a casca grossa É só para quem já está vacinado Se você ainda Se você ainda se importa Fica chateado Com qualquer coisinha Não faça isso Você vai prejudicar Sua saúde Acreditar Em si próprio Pode até parecer balela Mas muita gente Não vai atrás Dos seus sonhos Porque eles não acreditam Que são capazes E aí fica paralisado Fica satisfeito Com a vida que tem Fica trabalhando Em emprego que não gosta Por quê? Não tem coragem Coragem Fazer O que precisa ser feito Para sair daquela situação Então vai aceitando Vai vivendo O jeito que dá E não busca Nada Além Porque simplesmente Não acreditam Em si próprio E uma coisa Que é interessante Também nesse programa É que você tem acesso Às pessoas Que já fazem isso Então quem já está Faturando um milhão de reais Quem já está faturando Dois milhões de reais Quem já está faturando Mais de dez milhões de reais A gente tem acesso A essas pessoas E elas estão dispostas A ajudar A compartilhar O conhecimento Compartilhar O que elas fizeram E deu certo Então tem essa questão De você ter também acesso Por que muitas vezes Você não tem Você não acredita Que uma coisa existe Porque você nunca Teve acesso àquilo Então a partir do momento Que você Teve acesso àquilo Enxergou a possibilidade Que você é capaz De fazer E tem um método Para fazer aquilo ali Do início ao fim Aí você passa a acreditar Pô Se o fulaninho ali fez Eu também consigo E aí Porque você E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau.